Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E tá rolando um comentário que ela tá me impressionando. Pra gente se divertir, pra gente bolar o clã. Tem nada que o véio, aqui bota pressão. Eu quero ela pelada lá em cima do meu colchão. Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá. Parceiro Vitário no Arte, acertou de uma travação, Jato Piauí. Juntou! Me tá rolando um comentário que ela tá me impressionando. Pra gente se divertir, pra gente bolar o clã. Tá ligado que o véio, aqui bota pressão. Hoje eu quero ela pelada, mordendo no meu colchão. Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá. De quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá por vá. É do Paraisópolis, somapada mil. Acha que desse jeito tu vai me enganar? Essa cara de santa você não vai me enrolar. O véio aqui é quem sabe que tu é danada, vi que é experiente, gosta de uma sentada. Acha que desse jeito tu vai me enganar? Essa cara de santa você não vai me enrolar. O véio aqui é quem sabe que tu é safada, vi que é experiente, gosta de uma sentada. Sala para mim, o repertório novo. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? O que só faz comigo o que tu fez lá em casa? Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Tava lembrando de você em cima de mim. Safada, 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 safada. Ela é uma japa, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não importa a hora, pode ser de madrugada. Senta aqui comigo agora, vem dar uma sentada. Oh, 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 oh. Venha na levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada. Sei que não resisto a cara de safada. Fuma aqui comigo, é que te deixa paga. Oh, 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 oh. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? O que só faz comigo o que tu fez lá em casa? Tava lembrando de você em cima de mim. Eu sou caga, 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 caga. E ela é uma japa, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não importa a hora, pode ser de madrugada. Senta aqui comigo agora, vem dar uma sentada. Oh, 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 oh. Venha na levada, sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Sei que não resisto a tua cara de safada. Eu quero te ver chapada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tá lá criando coragem pra ligar e te perguntar se ainda dá tempo de voltar. Sai, ai, ai, ai. Bala da outra chance pra mim. Juro que nunca te esqueci. Até hoje eu só, só fingi Só fingi, só fingi Até hoje eu só, só fingi Só fingi, só fingi Até hoje eu nunca te esqueci Ó, vizinho, na pressão Já sonho, bom menino Cê não já viveu o chute Cê é lá pra mim Eu não deixo pro ações Cê é lindo o parelhão Tope luz, menino Só vou ver o piauí Vem na pressão Pression O pava não liga escutar que eu Deu pra te dizer Ainda amo você Amar criando coragem vai ligar E te perguntar Se ainda dá tempo de voltar Por favor, dá outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Até hoje eu só, só fingi Só fingi, só fingi Só fingi, só fingi Até hoje eu só, só fingi Só fingi, só fingi Só fingi, até hoje eu nunca te esqueci Só fingi, só fingi Cê é lá pra mim Só fingi, só fingi Você não, ou me quer mais Nada do que eu diga vai fazer Volcar atrás, o errado sou eu E o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, oh meu Deus Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo, um beijo Oh, 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 dá só mais um beijo, um beijo Oh, 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 oh Olha a beiseira na pressão Tá diferente você não, ou me quer mais E nada do que eu diga vai fazer Voltar atrás e o errado sou eu E o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, oh, meu Deus Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo E me dá só mais um beijo, um beijo Oh, 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 oh E me dá só mais um beijo, um beijo Oh, 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 oh Olha a beiseira na pressão Só para, meu menino Se a gente vai dançar o beijo Abra, seu pedo Sam, vamos lá Tá a beijeira, só com o nosso abomino na pressão Chama Amigo, servo, menino Isso é legal, isso é uma parada Se aceita, se aceita Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o seu destorno, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha e a noite fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Olha o pincel Você presta, menino Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o seu destorno, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir E de conchinha e a noite fazer O love, love com você O love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Se não recairei Eu sabia que ela viria E de longe sinalizou pra mim E tá levantado de mim E tá levantado de mim na hora E mais o seu chamo no pedido Eu tô chapado Cheio da vontade De te mandar o meu papo E tá rolando baile Mais um nove, nove, nove E piloto vai ver várias cenas Que é desdoar Ela vem Saculejando a rapa Na frente do seu nenê É botada ou não é brava Isso eu vou te dar também Só botada ou não é meu bem Só botada ou não é meu bem Ela vem Saculejando a rapa Na frente do seu nenê É botada ou não é brava Isso eu vou te dar também Só botada ou não é meu bem Botada ou não é meu bem É que eu sabia que ela viria E de longe sinalizou pra mim E tá levantado de mim na hora Mais o seu chamo no pedido Eu tô chapado Cheio da vontade De te mandar o meu papo E tá rolando baile Mais um nove, nove Eu pago E o piloto vai ver Nossa sombra Você diz no carro Ela vem Saculejando a rapa Na frente do seu nenê É botada ou não é brava Isso eu vou te dar também Só botada ou não é meu bem Botada ou não é meu bem Ela vem Saculejando a rapa Na frente do seu nenê É botada ou não é brava Isso eu vou te dar também Só botada ou não é meu bem Só botada ou não é meu bem E bota, bota, bota Só botada ou não bota bota, bota, bota bota Dona agora bota bota, bota, bota Só botada ou não bota, bota E bota, bota, bota Só bota a dona, bota, bota Bota, bota a dona, bota Bota, bota, bota Só bota a dona, bota, bota Se ela paga mil, vai meu menino Chama que não fizeram assim Na São Priscila Produções Vamos lá, Juliana Vamos juntos Eu só vivia na boate Sentindo o som do paredão Era os bebais tomando isque As mina pinto com limão E um dia fui convidado Numa festa no interior Aridão no meio do nada Uma batida que contou Que a poeira subiu E a galera endoidou Oi, 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 oi A pisa no Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem lá no interior Oi, 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 oi A pisa no Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem lá no interior Eu só vivia na boate Sentindo o som do paredão E os bebais tomando isque E a mina pinto com limão E um dia fui convidado E uma festa no interior Paredão no meio do nada E uma batida que contou E a poeira subiu E a galera endoidou Oi, 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 oi A pisa no Brasil que o piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem lá no interior Oi, 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 oi A pisa no Brasil que meu piseiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem lá no interior Você tá rolando para de ver com aquele gê verde Achece aquele turismo Meu amigo, isso vai dar errado Já tá na hora de acordar Você tá ficando apaixonado E o papai aqui vai te ensinar Bloqueia ela, chama a galera Bora pro desante, que o moído é grande Pra que só uma, se vai ter várias E sai daí, volta aqui pra lá E amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre E amar é complicado, bora beber com a gente E uma vez solteiro, solteiro pra sempre E amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre E amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre A pegada do piseiro se vê Meu amigo, isso vai dar errado Já tá na hora de acordar E tu tá ficando apaixonado E o papai aqui vai te ensinar Bloqueia ela, chama a galera Bora pro desante, que o moído é grande Pra que só uma, se vai ter várias Sai daí, volta aqui pra lá E amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre E amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre E amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre E amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre E as ovinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível E as ovinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível E tá viciada no Facebook, já chegou no nível Rádio vai, vai, danadinha vai, senta na maldade 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 Vem novinha, vai novinha E o que tu bebe que tu fica assanhadinha E vai novinha, vem novinha, vai novinha E o que tu bebe que tu fica assanhadinha E tá viciada no Facebook, já chegou no nível Rádio vai, danadinha vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, cê tá na maldade Vai, vai, danadinha, vai, cê tá na maldade E as novinhas tão evoluindo Ela já é subida de nível E as novinhas tão evoluindo Ela já é subida de nível E tá viciada no Facebook Já chegou no nível Vai, vai, danadinha, vai, cê tá na maldade 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 Vai, novinha, vem, novinha, vai, novinha E o que tu bebe que tu fica assanhadinha E vai, novinha, vem, novinha, vai, novinha E o que tu bebe que tu fica assanhadinha Zadaro, Zadaro Facebook, chegou no nível, Rádio vai Danatinho vai, cê tá na limeade Reggaetor E você tem a fórmula Que desperta o pensamento Mexe com a minha cabeça É uma loucura, eu não aguento E você tem a fórmula Que desperta o pensamento Mexe com a minha cabeça É uma loucura, eu não aguento Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração faz tu-tu-tu Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração faz tu-tu-tu Mexe a cintura, dura-dura-dura Baila novinha com acesso de gostosura Mexe a cintura, dura-dura-dura-dura Baila novinha com acesso de gostosura Cê tem a fórmula Que desperta o pensamento Mexe com a minha cabeça É uma loucura, eu não aguento Você tem a fórmula Que desperta o pensamento Mexe com a minha cabeça É uma loucura, eu não aguento Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração faz tu-tu-tu-tu Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração faz tu-tu-tu-tu Mexe a cintura, dura-dura-dura Mexe a cintura, dura-dura-dura-dura Mexe a cintura, dura-dura-dura-dura Baila novinha com acesso de gostosura A Ära novinha com acesso de gostosura Ação, menino 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 Ela tem um Ação, menino 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 Ação, menino